Boa noite! De onde a senhora é? De Canivé, filha. Qual a vivência, a experiência que a senhora tem com São Francisco das Chagas? É uma perfeição as novenas de Francisco. É algo que não se explica, só se sente. É algo assim, perfeito. Eu nasci aqui e sou muito grata a Francisco por morar nessa cidade tão maravilhosa. Esse climinha também. Esse clima franciscano, essa espiritualidade franciscana que nos faz vivenciar cada ano, né? Se tornarmos pessoas melhores, como ele nos dá o exemplo, né? E a senhora já pediu, já alcançou alguma graça? Sim, sim. Já fiz muitos pedidos a Francisco, atualmente uma amiga minha que está ali. Ela veio pagar uma promessa, ela teve um problema na mama, um câncer. E Francisco levou até o pai maior o seu pedido e ela ficou curada. Ela está ali e a gente veio. Eu vim com ela acompanhando. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.